Com saudades do verde marinho Eu era alegre como um rio Um bicho, um bando de pardais Como um galo Quando havia, quando havia galhos, noites e quitais Vindo de outras, de várias ideias que eu tive E com muitos títulos E de repente tinha um cineasta Quando eu gravei uma música de um cearense, Caio Silvio A gente fez uma audição pra ele no estúdio do Robertinho do Recife E ele disse Amelinha de Vierinho está cantando em todas as janelas do Brasil Ele falou isso E eu fiquei com aquilo na minha cabeça E eu já estava fazendo vários projetos Eu escrevia, eu pensava como é que eu vou fazer E tinha outros títulos também E de repente aí eu, janelas do Brasil Resumiu tudo o que eu pensava Assistir um show da Amelinha É como quem está escutando Uma deusa cantar o tempo todo Ela tem uma voz cada vez mais bela E cada vez que eu vejo a Amelinha É uma emoção que se renova É um prazer muito grande A voz dela me alimenta Foi ótimo rever ela depois de tanto tempo A Amelinha faz parte da minha história também Então rever ela cantando e tão lindamente Foi um prazer muito grande Muita emoção Chorei em muitas músicas que ela cantou É uma cantora incrível É incrível, a voz dela é fabulosa Amo essa mulher É incrível Aí o José Ramalho e o filho também Com o filho cantando, completou É emocionante, né? Tem que se segurar várias vezes ali pra não chorar Porque fica essa nuance assim Ah, é minha mãe, é artista É minha mãe, é artista Então fica uma coisa meio engraçada Uma linha tênue de emoções E essa surpresa incrível no final Que eu não esperava Já tô meio gripado essa semana Sobe aí, canta aí, filho O pessoal pediu algumas músicas do José Ramalho E acabou que sobrou pro filho cantar Mas foi ótimo Foi maravilhoso Uma experiência incrível Estar aqui nesse teatro com tanta história E poder ter tido essa honra de participar com ela Grande cantora Uma grande... Uma voz deslumbrante, né? Ela gravou algumas músicas minhas E somos amigos há muitos anos E foi muito emocionante ver ela hoje aqui de volta Foi ótimo Cada vez que eu venho aqui Fico mais entusiasmado com a continuidade desse trabalho Desse teatro É um templo maravilhoso Tem uma história fantástica E a partir de agora eu tenho certeza que essa história Só vai cada vez mais registrar mais eventos fantásticos Pra música brasileira e pra cultura do Brasil Parabenizo toda a estrutura de vocês Toda a direção Que isso continue Que esse templo da cultura continue Nós precisamos disso O Brasil precisa Música 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 Música